Sou favelado, talento raro, com a voz conquistei o espaço Na vida eu pisei no espinho, sofri, comprei um sapato Eu vim de baixo e tô ciente do que pode ocorrer Só vai pisar no pódio que na vida aprendi a percorrer a caminhada Com humildade e respeito viemos do mesmo lugar Primeiro a luz e o fim é preto, mesmo no erro eu agradeço E a Deus peço proteção entre vários livramentos Tô aqui com os pés no chão nesse mundão Vou caminhando, escrevendo as minhas histórias Só sorrisos mais bonitos eu guardo na minha memória Sou favelado, talento raro, com a voz conquistei o espaço Na vida eu pisei no espinho, sofri, comprei um sapato Eu vim de baixo e tô ciente do que pode ocorrer Só vai pisar no pódio que na vida aprendi a percorrer a caminhada Com humildade e respeito viemos do mesmo lugar Primeiro a luz e o fim é preto, mesmo no erro eu agradeço E a Deus peço proteção entre vários livramentos Tô aqui com os pés no chão nesse mundão Vou caminhando, escrevendo as minhas histórias Só sorrisos mais bonitos eu guardo na minha memória Na minha memória DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhos eu guardo na minha memória E a Deus peço proteção entre vários livramentos eu guardo na minha memória E a Deus peço proteção entre vários livramentos eu guardo na minha memória E a Deus peço proteção entre vários livramentos eu guardo na minha memória E a Deus peço proteção entre vários livramentos eu guardo na minha memória E a Deus peço proteção entre vários livramentos eu guardo na minha memória E a Deus peço proteção entre vários livramentos eu guardo na minha memória E a Deus peço proteção entre vários livramentos eu guardo na minha memória